O que eu faço? Descendo a avenida, picota a Gordon Corta vento, faive pena, mas de fundo vou Atrasado, mandando áudio pra dona teme Ouvindo o ensinamento, quem não deve não teme Eu lembro da voz tremoral, dizendo até breve Como quem no olhar dizia A porra tu consegue, hoje eu me sinto leve Faltam pros 27, dias 4 me levam longe aos tempos de moleque A sensação de ouvir rotina das batidas Aquela com a peça de fita mudaria minha vida Tudo mudou naquele instante até hoje em dia Louco pensar na importância por trás de uma rima Louco pensar nas decisões e todas ironias Uma escolha diferente se não existiria Como eu estaria? E quem você seria? Em todos possíveis finais eu te recriaria E eu não fumo, mas amo o jeito que te transforma Enxergando esse brilho, a luz que te contorna A aura bem em cima desse marginal alado É só questão de tempo, só um predestinado São todos predicados, antes prejudicados Quem corre lado a lado, reais, leais e raros No extremo do estado Onde a fumaça do minério tem matado vários Onde o sangue escorre a vera com a baldo O meu passo me mantém vivo Mantém vivo, mantém vivo, mantém vivo Dentro de mim, todo esse eu sei Tudo que vem, tudo que vai e volta pra ti O meu passo me mantém vivo Mantém vivo, mantém vivo Dentro de mim, todo esse eu sei Tudo que vem, tudo que vai e volta pra ti Veja onde o sistema bate Tentaram me forjar, mas não criaram um covarde Cansado do trabalho, mas tem batalha mais tarde É fria essas ruas, várias face da maldade Papo de energia, mas mantém a luz acesa Vários contra ti, mas sempre haja na pureza Drilhe o seu caminho, mas não deixe que ninguém veja A vida é carga bruta, laroe que nos proteja Os kit é lata beat, nos dry fit Na ponta do grafite, nos picos cheio de piche Vejo que os giroflex, corrida, vida fit Devido aos direitos, duvido que essa fique Mãe aguarde e sai, já dizia a minha mãe Foca no seu sonho, o que a vida te propõe O jogo é difícil de ver dos campeões Deixo que essas palavras sempre me emocionem E o que eu faço, eu me mantenho vivo Mantenho vivo, mantenho vivo Dentro de mim, todo esse anseio Tudo que vem, tudo que vai e volta pra ti E o que eu faço, eu me mantenho vivo, mantenho vivo, mantenho vivo Dentro de mim, todo esse anseio, tudo que vem, tudo que vai, volta pra ti E o que vai, volta pra ti E o que eu faço, eu me mantenho vivo, mantenho vivo, mantenho vivo